Música Bom dia meninas, hoje é terça-feira, já são quase 10 da manhã, mas a gente saiu cedinho de casa Eu não gravei porque eu deixei o celular carregando no carro E estamos hoje aqui na prainha Porque em Niterói não tinha onda, então meu marido veio atrás E como hoje vai ser um dia bem legal, vai ter um evento super bacana O lançamento da coleção da Mariana Rui Barbosa para líder E hoje eu estou numa praia linda e resolvi trazer vocês comigo nesse dia, tá? Então é isso, vamos aproveitar a praia, vamos aproveitar esse dia lindo comigo Música Música Meninas, eu preciso contar uma história pra vocês Quando eu namorava o Henrique, ele vinha aqui surfar com os amigos dele Só que eu odiava essa praia, eu estou na prainha aqui do Rio, né? E aí os meninos sempre viam quando estava assim, tipo, altas ondas E aí nunca tinha tanto sol, estava tipo meio frio, já vim pra cá com chuva Ou tinha, tipo, tinha sol, só que aí o sol, tipo, depois de um tempo se esconde Na, atrás dessas montanhas aqui, sabe? E aí eu, tipo, odiava porque não era agradável, né? Aí hoje a única praia que tinha onda no Rio era essa aqui, lá em Niterói também não tinha E aí eu falei, pô, vamos pra lá Aí ele, não, você não gosta, porque não sei o que, melhor a gente ficar em casa Falei, não, vamos pra lá, vamos pra lá, botei uma pilha Aí ele, ó, você sabe que você não gosta Falei, não, vamos pra lá Cheguei aqui, gente, estou apaixonada Essa praia é muito gostosa Eu acho que hoje eu vim num dia de sol, né? Então, assim, já é, assim, outra praia Aqui tem o bolo que eu mais amo Sempre quando ele vem, ele fala assim, ah, amor, posso ir? Eu falei, lógico, você pode Mas tem que trazer um bolo de banana pra mim No que eu acho que eu amo Que tem um bolo, gente, aqui de aveia com banana Que é a coisa mais gostosa do mundo Aí acho que tem açúcar mascavo, não sei Tem umas coisas assim, bem gostosas, sabe? E aí, eu já comi meu bolinho, delícia No quiosque tem uma tomadinha Pra gente pôr o nosso celular E aqui pego 4G E essa praia é linda, vazia Hoje tá um pouco vazia, ó, dá pra vocês verem A água é uma delícia E, tipo, é muito boa mesmo O maridão adora pegar onda aqui Né? Porque é a praia da galera e tal E é a praia que ele gosta de pegar as ondas Porque ele gosta de pegar onda As ondas são bem legais aqui pra ele E é isso, tô amando o meu dia Infelizmente minha bateria já tá acabando Eu tô com preguiça de subir ali É pertinho, tá vendo? Que eu acho que ali é logo atrás Mas... Se eu conseguir, assim, sabe? Levantar Que o marido acabou de dropar Lindo Eu vou lá carregar pra ficar filmando um pouquinho pra vocês Tá bom? Um beijinho Até daqui a pouco Ai, eu não vou demorar muito aqui não Porque daqui a pouquinho também Tem o evento da Mariana Rui Barbosa na Líder E a Nath vai lá em casa A Nath Turra Blogueira, quem ainda não conhece Passa lá no blog dela pra conhecer A Nath Turra vai lá em casa Pra eu tentar ajudar ela lá na make dela Então é isso, meninas Vamos aproveitar esse dia delícia Então, hoje o dia foi bem corrido Eu cheguei lá na praia E aí, tipo... Só deu tempo mesmo de eu me arrumar A Nath... Ui, a luz aqui atrapalhou A Nath chegou lá em casa A gente se arrumou E eu já tô aqui no evento da Líder Esperando a linda da Mariana Rui Barbosa chegar A coleção está linda Vou mostrar pra vocês também E as minhas já estão ali tirando foto, ó Com um chapéu de feltro lindo Lindo, lindo, lindo Então vamos ver a coleção comigo Eu vim bater um papo com a nossa linda mariana Rui Barbosa linda, maravilhosa Que hoje está aqui com a sua coleção nova E a gente quer saber tudo sobre essa coleção Se você deu palpite Se você não deu palpite Foi muito palpite Eu acho que a gente mora E a gente tem que ser Eu já fiz a propaganda pra gente filmar Já o que eu tenho E aí a gente é voltada pra assinar uma coleção Pra desenvolver, pra criar É, perto de um chute O que vai ver com ele, com a minha cara Que parece, a minha cara Que é uma super oportunidade Eu adoro, cheio de ideias Então surgiu aí a frota e essa coleção Eu nunca fiz, com a minha cara, com o vestido Então eu sempre vejo cada um Vem alguma coisa assim Que você fosse, não, isso aqui não pode faltar na minha coleção De jeito nenhum Eu gosto muito de fone, de flores Eu gosto muito de não linda Ele tem algumas peças muito lindas Eu amo o de piscão, uma coisa assim de fone Eu não tenho a vestida, que é um dos meus pretéritos E ele é logo, que eu sou uma peixe de fone Eu estava olhando aí na sua catálica Eu vou mostrar pra galera aqui de casa Que é um estilo, assim, um modelo hippie, né? Leva pra esse lado nos anos 70 Eu fico muito do dia a dia Eu adoro, bate, eu estou bem confortável Peças bem confortáveis, mas que te deixem em uma linda Sim Mas que te deixem em lugar Sim, tipo assim, que dá pra você ir em qualquer lugar Não funciona Ah, dá, exatamente Tem peças que você pode usar no dia a dia Mas que você coloca no setor diferente Dá pra você pisar em uma noite, numa balada Sim Não tem de tudo, né? Não tem de tudo Não pode caber Agora você, pra novela, império bombão Ai, a Marquinhos fala Eu amo comendo a ver Eu acho que o Brasil mesmo Eu amo comendo a ver Acho que todo mundo está passando Todo mundo, desculpa, mas eu tenho que te falar Acho que você é o seu bofe Mas olha, ele é incrível Então fica delícia trabalhar por aí Ai, todo mundo é muito divertido Todo mundo é muito triste Todo mundo é muito triste Porque a gente se nada tão bem Todo mundo é tão amigo Todo mundo é tão parceiro Porque a gente fica Ai, vai acabar a novela Ai, e tava no clima gostoso, né? Muito, muito A gente tá risada Um tempo inteiro E assim, o Aguinho Alcino E o Rogério Gomes O Rogério Gomes Eles são pessoas unidas É o autor e o diretor da novela Então eles deixam todo mundo no fim Assim, muito agradáveis, sabe? Então a gente A gente está da atriz que vai terminar Mas acho que a novela foi legal Vira essa luz Não, não, tá no cabelo estourando Exatamente Não no cabelo Não no cabelo Não no cabelo Vira muito Com as pessoas Falando dos personagens Então tá, tá tudo ótimo E a Isis? Claro que ela tem que terminar com o off, né? Ai, gente, eu tô torcendo, né? Passou a novela inteira pedindo Pra ele casar com ela Pra ele assumir Pra ele não sei o que E agora, né? Poxa, agora a gente tem que se casar E ser infelizes Eu não sei, né? O Agnaldo é cheio de surpresas É verdade Aquela louca, né? Vai que é Isis É o Fabricio Nagaço Vai que é ela, gente Vai que é ela, gente Vai que é ela Nossa, o povo vai ficar muito excepcionado Não parece Eu tô brincando aqui Não sei de nada Não sei o que esperar aí desse final A gente mesmo que tá fazendo a novela Ou pretende emendar e mais coisas Ai, já vou emendar, sabia Eu já tô estudando Desce mais a caixa Desce que eu tenho tempo Imagina, me presta aí um pouquinho Tá bom Olha aqui, ó, líder, gente E aí você pretende, então? E aí eu vou emendar, na verdade Já tô em repercussão Com a preparação pra fazer o personagem Vou fazer uma microsérie na TV Que está em maio Que o nome é Amor Teu Não é um projeto É super diferente Não posso contar muita coisa Mas é bem bacana Eu vou fazer a Malbuna E é um personagem que Acho que nunca ninguém me imaginou fazendo A Marzinha Será? Será? Ah, pô, eu não consigo imaginar você Fazendo uma perversa, entendeu? Não dá, não consigo Vocês conseguem ver? Eu quero Tô louca de fazer uma malvada Tá Mas não sei, ó Não vou contar muita coisa Vocês não podem entender, rapaz Então tá bom, Margu, muito obrigada Obrigada a vocês Vai atender a galera Que tem um monte de rádio Gente, não Obrigada E você vai ali com a gente Da RedeTV Obrigada por terem lendo Imagina, é um prazer Hoje você te ver, meu bem RedeTV tá atrás Oba Beijo Nossa foto Obrigada Obrigada Meninas, o Rico também tá com uma coleção aqui na Lider E eu achei super interessante Pena que o Henrique não pôde vir pra conferir Mas eu vou tentar trazer ele aqui depois pra olhar O Rico, quem não sabe É... É... O ícone, assim, do surf Sensacional Então, assim Eu amei a coleção dele Ele é das antigas do surf E, assim O cara mandou bem na coleção dele também Vou mostrar um pouquinho pra vocês Olha, a gente veio parar Um sanduíche parado Não tem que ir lá É que nem... O Letra Cote só tem um prato Tem que não pensar mais Alguém pega meu cartão agora? Vai Fala Nath Nath, é vídeo Dói Eu amo você, Dói Hoje eu tô muito feliz, gente A Mari não é com barbosa Gostou do meu brinco Não, 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 não Ela descobriu Ela me ama Ela me segue A garota Tava até hoje A garota até hoje Tava escondendo o jogo Que é Mar... E eu descobri que eu não falo certo É Marina Gente, o nome da garota não é Mariana Não é Mariana, gente É Marina Marina Rui Barbosa Marina Peraí Mas isso não veio ao caso Porque eu não sei se conhece a Thayla e ela Eles são bichalotes Hello Gente, a Nath até hoje Não contou Você não contou pra gente Que a Marina Rui Barbosa te segue Te conhece Ela me conhece Me segue E gosta das minhas bijus Tô chegando em casa O evento foi super legal Meu dia foi super gostoso O Henrique não foi à noite porque ele preferiu ficar em casa Mas agora eu tô chegando aqui Vou dar muitos beijinhos nele Da minha neném E foi isso Eu espero muito que vocês tenham gostado No final da noite as meninas ainda resolveram parar Lá no reserva Teterburg Pra comer Eu como tava já tipo Tô tentando fazer uma dietinha né Então nem comi Mas tô esperando chegar em casa agora Pra comer com meu maridinho Então é isso Muito obrigada De ter ficado comigo Se você gostou Dá um joinha aí pra mim Pra me ajudar na divulgação E... Ai... Se inscreva no meu canal Grande beijo E até os próximos vídeos Beijo Beijo